Tudo bem? Hoje vamos fazer um pão sem glúten. Esse aqui eu sempre faço pra mim, é muito bom. Eu vou fazer um vídeo bem rápido, mas vou explicar bem. Aqui eu tenho umas 100 ml de água morna. Aqui eu tenho duas colheres de açúcar, eu vou botar aqui, que a gente vai fazer o fermento. Esse aqui é o fermento granulado, mas pode ser aquele outro de padaria também. Daí a gente vai pôr uma colher de sopa aqui, e daí a gente mexe bem. Pra ele desmanchar aqui e crescer. A gente vai fazer aquela espuminha. Depois que ele fizer a espuminha, daí a gente acrescenta na massa. Enquanto ele vai ficar aqui pra esperar uns 2, 3 minutos, a gente vai botando os ingredientes da massa do pão. Então, eu já separei, eu vou fazer na batedeira. Então, tem várias receitas de pão sem glúten. Hoje eu vou fazer uma, depois eu vou fazer outras. Hoje vai ser com fubá, maizena e polvilho. Tá? E fica bem bom o pão que não fica seco. Claro que depois de um dia, um dia eu deixo fora. Depois eu ponho num plástico e ponho na geladeira, porque aqui tá fazendo muito calor. Aí ele seca por causa do calor, né? Aqui eu tenho 100 gramas de fubá ou farinha de milho. Eu tô botando a média, mas é bom pôr aquela fininha, melhor. Mas com a média também fica bom. Aqui eu tenho 75 gramas de polvilho. Depois eu vou deixar a receita na descrição. Aqui agora é 75 de amido de milho ou maizena, como queiram. A goma xantana eu compro assim, ó, bem pouquinho. Pra ela não ficar fraca, né? Então eu compro 40, 50 gramas de goma xantana na loja de produtos naturais. E deixo num plástico e boto dentro do... Num potinho com tampa pra vedar bem. Eu boto isso aqui, ó, de goma xantana. Agora eu tenho que botar sal. Sal é uma pitada também. Eu tenho sal temperado aqui, ó. Ó, uma pontinha, nem meia colher, menos ainda de... Menos, meia de meia. Ou uma pitada, como queira. Cada um põe a gosto, mas não é bom botar muito. Deixa eu pegar o azeite. Mais duas colheres de azeite. Ou óleo. Duas colheres. Aqui eu já quebrei três ovos inteiros. Vou botar aqui. Agora a gente vai dar uma misturadinha. O fermento já tá fazendo espuminha. Depois a gente vê se falta... Se ficou muito seca a massa ou muito mole. Porque ali tem mais ou menos uns 100ml de água que eu botei no fermento. Se faltar, a gente bota mais um pouquinho. E essa massa aqui, ó. Eu faço tanto ela como mais dura, como mais mole. E dá certo igual. Ela fica uma beleza. Agora... Eu vou esperar mais um pouco a espuminha crescer. Porque se ela não crescer direito, ó. Ainda não tá crescida, ela não vai ficar boa no pão, tá? Eu esperei o fermento... Ó, a espuminha, ó. Se esperar mais, ele enche a xícara. O cuidado que a gente deve ter é não pôr a água muito quente e nem muito fria. Ela tem que tá morna. Se tiver fria, ela não vai crescer. E se tiver muito quente, vai queimar o fermento e não vai... Vai estragar todo o fermento e estragar o pão. Agora vamos pôr junto aqui. Agora a gente mexe um pouquinho aqui pra depois usar a batedeira. Quer fazer tudo na mão também, dá. Mas a batedeira é melhor, né? Pessoal, quem me segue já há tempo, dá um like, um comentário pra ajudar o meu canal. E quem é novo aqui, se inscreva, deixa o seu comentário. Me ajudem a melhorar meu canal, né? Quanto mais visualização, comentário, mais gente vai ver esse vídeo. Quanto mais visualização. Se inscreva no canal Esse ficou bem mole Tem uns que ficam mais duros É conforme Um pouco mais de água O ovo um pouco maior Ou Alguma xantana Um pouquinho mais, um pouquinho menos Se ficar muito mole, vai botar um pouquinho mais De goma xantana E Deixa eu tirar isso aqui Agora eu vou pôr numa forma Já untei ela Com óleo E daí a gente vai deixar crescer Olha como é que ficou A gente vai deixar Uns 10 minutinhos Crescer Se não tiver muito frio E depois a gente põe e assar No meu forno eu deixo Uns 30 minutos Tá pronto Tá? Eu vou deixar crescer Eu vou cobrir Vou deixar crescer E depois eu vou pôr no forno E vai ficar uns 30 minutos E vai ficar uns 30 minutos no forno Pro vídeo não ficar comprido Eu já vou pôr açaio E quando tiver assado Daí eu volto Mas primeiro eu vou deixar crescer, né? Ele vai quase encher essa forma Daí já dá pra pôr no forno Daí já dá pra pôr no forminho Tá? Voltei aqui pra mostrar pra vocês Ó A forma já tá quase cheia E daí eu liguei o forno agora E já ponho o pão dentro Que daí conforme vai esquentando o forno Ele vai crescendo também, tá? Não precisa pré-aquecer antes Eu liguei agora E já vou pôr agora E vai demorar uma meia hora Pra passar Tá? Assim que tiver assado Eu volto pra mostrar pra vocês Gente, voltei Tá um cheirinho de pão assado aqui Eu deixei 30 minutos Vou desligar E vou tirar Ó Agora eu vou deixar ele esfriar um pouco Pra tirar ele e cortar Pra vocês verem como é que ficou Eu deixei esfriar um pouquinho Pra não demorar Vou cortar já Mas ele fica bem fofinho E depois No outro dia Se tu põe na geladeira Que ele fica mais durinho Eu corto fatias E esquento na frigideira Dá uma selada de cada lado Assim Ele fica maravilhoso pra comer Pra comer com requeijão Um ovo mexido A gente tem que comer proteína de manhã No meio dia De noite E no lanche da tarde também Porque Sem proteína não dá Então vamos ver como é que ficou Ele tá bem quente ainda Mas fica um pão muito bom Tá saindo calor ainda Ó Ele fica bem gostoso O meu forno é muito quente embaixo Ele quase queimou embaixo Teria que diminuir o calor Mas ele fica muito bom Tá Pessoal Eu espero que vocês gostaram Da receita Deixa um comentário Deixa um joinha aí Pra fortalecer meu canal E vou trazer mais receitas De pão sem glúten E Tem outras receitas também Com outras farinhas E é muito bom Tá pessoal Até mais